Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar Geometria Analítica. Muito bem, agora vamos falar sobre as propriedades do produto escalar entre dois vetores. Ressaltando que durante as aulas anteriores nós falamos sobre a operação de produto escalar, usufruindo da definição, da denominada representação analítica de um vetor. Com respeito à representação de um vetor enquanto superposição linear ou escrito em termos de uma superposição linear das versoras de base ortonormal canônico e versor J, versor I, K, versor acoplados ao sistema de coordenadas cartesianas, nosso curso de Geometria Analítica tratará deste formalismo, bem como já tratamos e continuaremos tratando os vetores no espaço vetorial e crudiano de três dimensões. No nosso curso, que é ministrado paralelamente, por assim dizer, concomitantemente a este, denominado e intitulado cálculo vetorial em espaço vetorial e crudiano de três dimensões, ambos os cursos estão no nosso canal, intitulado professor Damião Beira e a Campo de Santarém, canal este, sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Então nós temos, entre vários cursos disponibilizados, que estão sendo desenvolvidos e estão exibidos no nosso canal, na plataforma do YouTube, nós temos Geometria Analítica e Cálculo Vetorial, ambos os cursos que estão correlacionados e que dividem e que relacionam e associam conteúdos. Muito bem. Então agora vamos falar sobre algumas propriedades do produto escalar entre dois vetores, recordando que, dado um vetor A e um vetor B, o vetor A pertencente ao espaço vetorial e crudiano de três dimensões, ou seja, o vetor B pertencente ao espaço vetorial e crudiano de três dimensões, o produto escalar entre A e B gera um resultado que não pertence ao espaço vetorial e crudiano de três dimensões, pelo contrário, pertence ao espaço dos reais, portanto, gerando este nome sugestivo para a operação, denominado produto escalar, uma vez que o resultado da operação gera um escalar pertencente aos reais. Muito bem. Então agora vamos definir o vetor A1, aqui em sua representação analítica, como X1, Y1, Z1, o vetor A2 em sua representação analítica, definido como X2, Y2, Z2, e o vetor A3 em sua representação analítica, definido como X3, Y3, Z3, a alfa pertencente aos reais. Então, vamos apresentar agora, vamos analisar a seguinte propriedade, propriedade número 1, vamos definir um vetor A em sua representação analítica, X, Y, Z1, Z1, e, então, o produto escalar de A com A é maior do que zero, e o produto escalar de A com A é igual a zero. Então, vamos analisar, considerando que o produto escalar de A com o vetor A é igual ao número zero, zero pertencente aos reais, isso ocorre quando o vetor A é rigorosamente igual ao vetor nulo, e, então, isso é, em sua representação analítica, zero, 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 ou seja, uma terna com três componentes, zero, 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 indicando os eixos X, Y e Z, respectivamente. Muito bem, então, aqui, considerando o produto escalar entre o vetor A e o vetor A, nós já sabemos que o produto escalar entre o vetor A e o vetor A, com base nas definições apresentadas em aulas anteriores, X vezes X, mais Y vezes Y, mais Z vezes Z. Isso é equivalente a escrever X elevado a 2, mais Y elevado a 2, mais Z elevado a 2. Muito bem. Nós sabemos que X pertence aos reais, isso implica que X elevado a 2 é maior ou igual a zero. Y pertence aos espaços dos reais, isso implica que Y elevado a 2 é maior ou igual a zero. Z pertence aos espaços dos reais, isso implica que Z elevado a 2 é maior ou igual a zero. Isso também implica que X elevado a 2 mais Y elevado a 2 mais Z elevado a 2 é maior ou igual a zero. Muito bem. Então vamos analisar. Se X elevado a 2, X pode ser positivo, negativo ou pode ser zero, eventualmente. X elevado a 2 será maior ou igual a zero. Y elevado a 2, similarmente, será maior ou igual a zero. Z elevado a 2, analogamente, será maior ou igual a zero, que implica que esta soma, X elevado a 2 mais Y elevado a 2 mais Z elevado a 2, será também maior ou igual a zero. Então, daqui nós podemos, então, escrever que o produto escalar de A com A é maior ou igual a zero. Muito bem. Será maior ou igual a zero, quando o produto escalar entre o vetor A e o vetor A será maior ou igual a zero, quando o vetor A é diferente do vetor nulo. Diferente do vetor nulo. Muito bem. E o outro caso, quando o produto escalar entre o vetor A e o vetor A é igual a zero, ou for igual a zero, então necessariamente o vetor A é igual ao vetor nulo, em sua representação analítica, zero, zero, zero. Então, eis aí a nossa demonstração associada à propriedade número 1, a propriedade de que o produto escalar entre o vetor A e o vetor A é maior ou igual a zero. Será igual a zero quando o vetor A for um vetor nulo e será maior ou igual a zero quando o vetor A for diferente do vetor nulo. Exatamente pelas propriedades aqui apresentadas. Mas, recordando que as componentes de um vetor, todas essas componentes, cada uma delas pertence ao espaço dos reais. Ao espaço dos reais. Muito bem. Então, no fruto das propriedades do espaço dos reais, nós conseguimos, então, encontrar a propriedade número 1 do produto escalar entre dois vetores no contexto do espaço vetorial e por diante de três dimensões. Agora, vamos apresentar a propriedade número 2. Então, aqui está a propriedade número 1. Vamos apresentar a propriedade número 2. Vamos apresentar a propriedade número 2. Afirma que o produto escalar entre o vetor A1 e o vetor A2. Esse produto escalar é igual ao produto escalar entre o vetor A2 e o vetor A1. Essa propriedade é denominada de comutatividade da operação de produto escalar no contexto do espaço vetorial euclidiano de três dimensões. Então, vamos aqui desenvolver A1, produto escalar entre A1 e o vetor A2. De acordo com as definições apresentadas em aulas anteriores, é exatamente x1 multiplicado por x2, mais y1 multiplicado por y2, mais z1 multiplicado por z2. Vamos também escrever aqui, vamos também escrever aqui, vamos escrever aqui, vamos escrever o produto escalar entre A2 e A1. Então, o produto escalar entre A2 e A1 é x2 multiplicado por x1, mais y2 multiplicado por y1, mais z2 multiplicado por z1. Nós sabemos, com base no espaço dos reais, nós sabemos que x1 multiplicado por x2 é igual a x2 multiplicado por x1, no caso do espaço dos reais. Análogamente, y1 multiplicado por x2 multiplicado por x2 é igual a x2 multiplicado por x2 multiplicado por x2. Muito bem. De modo que nós podemos escrever que A2, produto escalar entre A1, é igual a x2 multiplicado por x1, então nós podemos reescrever como x1 multiplicado por x2, mais y2 multiplicado por y1, nós podemos reescrever como x1 multiplicado por x2, e z2 multiplicado por z1 nós podemos escrever como z1 multiplicado por z2. Muito bem. Então, nós podemos escrever, sem qualquer receio de incorrer em erro algébrico ou aritmético, de maneira geral erro matemático, então aqui o produto escalar entre o vetor A1 e o vetor A2 é rigorosamente igual ao produto escalar entre o vetor A1 e o vetor A2, então nós temos a propriedade de comutatividade para a operação de produto escalar, no âmbito do espaço vetorial euclidiano de três dimensões. Muito bem, então, aqui não esquecendo que x1 pertence aos reais. que x2 pertence aos reais e y1 pertence aos reais, y2 pertence aos reais, z1 pertence aos reais e z2 pertence aos reais. Muito bem. Pois bem, vamos encerrar a aula neste, exatamente neste ponto do conteúdo e retomaremos oportunamente com o desenvolvimento das outras propriedades associadas à operação de produto escalar entre o vetor A1 e o vetor A2.